E aí pessoal, beleza? Rimas Fulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Fulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Olha que bacana, você no carnaval fica no Tik Tok manjando o Léo Santana. Descustar e agora eu sou sagaz. Léo Santana, sua prima no meu colo vai deslizando, vai! E aí? 3, 2, 1, lima! Léo Santana, você não tá bacana. Sinceramente você não é coerente. Aí ô Mike, você vai perder porque ele é inteligente. Divisando vai, tudo bem que você não manda bem. As rimas dele vai, pena que essa qualidade não vem. Ela vem, só você que tá gaguejando. Só você que não sabe mandar gastação e tá todos se atropelando. Você tá ligado, né meu mano, fazendo freestyle de improvisação? Se você não consegue rimar, então o Mike se atropela igual caminhão. Igual caminhão, pra ele tá bacana. Na volta ele disse mesmo até do Léo Santana. Aí ô Mike, sinceramente, pra você agora não tá nada bom. Pra ganhar batalha, sabe o que você vai fazer? Chubirabirão. Chubirabirão. Só que você tentou fazer o freestyle e ele não veio do tom. Mano, eu não danço, eu só saio na compilation. Você não rima bem, vira dançarina e vai dançar o Rebolê. Rebolê. Do compilation, sua mente não pode tá sã. Admite que você é das antigas, tá só na garrafa igual vião-chan. Tá tirando mano, você é uma preguiça. Aí ô Mulher Maravilha, parece a Liga da Justiça. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sologadei Então bora lá continuar com o vídeo O rap sujo, eu não vou rumar com unidade Cê sabe, eu verso sempre com sagacidade Eu rimo de na sinceridade Eu honro sabotagem Que o rap é compromisso e não é viagem Sabe que eu estou no champanhe Cê quer limar comigo, me acompanhe Ai, ele tá me criticando, isso é batalha Se você quer carinho, vai pro colo da tua mãe Claramente eu fiz de carinho Sem maldade, você tá sozinho Sabe por que eu não tenho engano Humildade e truta é a primeira ventente do ser humano Então se você for no rima com humildade Vou ter que te mostrar Essa aqui é a calamidade Sabe por que? E agora, esse é o jogo Eu sou menor, você é alto Mas a sua é em dobro Se vocês me passam em caô Então pode vir que a UTF Que chute de sumô Então aê, cê tá ligado Até que eu te piso Te soco no alto e no chão Te finalizo Eu quero ver até eu cair Aê, parceiro Vou ter que aqui fazer o free Sabe por que? Você vira fã Porque se só me bater ou ficar no chão Eu te busco amanhã Não me busque amanhã Eu tô na sua frente hoje Cê vai correr de mim Agora vai baixar tua pose Aê, arte marcial Essa é a treta E é por isso que minha faixa de capitão é preta Faixa de capitão é de polícia Vai tomar no seu cu Que aqui é sem malícia Sabe por que? Que não é parada Bota é só de verdeiro Bota preta Não arruma nada Não arruma nada Só que eu não falei de bota Parça, eu falei de faixa Cê tá ligado que o black é um bruxo Faixa não é de polícia Eu tô pique o gaúcho Então o gaúcho pode pá Então cê pode ir jogar Ou até revoar Sabe por que que é disciplina Enquanto eu tô no estúdio Truta não é só com cinco mina Na piscina Tá ligado maluco Que o Prado já vai te bater na sua house Eu não sou o play Nesse lock eu acabei de dar pause E você acabou de perder E foi pro gordão Eu não sou o play 2 Eu sou o play 5 Sou a nova geração Você é bom Cê vai tomar na cara Você tomou de encontro Contra o Prado A rajada é de bala Já volta pra sua casa O caminho Da estação ao barranco Se eu sou o play 2 Hoje eu pego no tapa Você vai pegar no tranco Eu vou ter que falar Cê não é cabra da peste Você representa a norte Eu represento a leste Sabe por que? Vou te dizer qual que é da parada Você não entende Ô meu parceirinho Sem maldade você não entende nada Eu já vou ter que falar Você é o play 5 Sem maldade Seu versão eu não tô vendo Olha as ideias Você não é Atari Você não é play 5 Eu sou o Nintendo Broco Sem maldade é facinho Sabe mano nesse sapatinho Eu já voltei que falando Que hoje você se perdeu no caminho Sabe por que? Que a rima é o enredo Sem maldade meu parceiro Aqui é um cedo Eu olhando pra sua cara Sem maldade Em você vejo medo Eu já vi Que você é um MC Que não vale nem o que veste No primeiro round Cê já tinha dito Que eu sou a norte E tu a leste Tá firmão Eu tô aqui na leste E eu tô te batendo Quando tu for na norte Eu tenho certeza Que vai com as pernas tremendo Eu não vou com as pernas tremendo Sem maldade eu vou ter que explicar Eu vou tá com as pernas tremendo De tanta surra que eu vou ter que te dar Sabe por que que você se acostuma Hoje seu verso aqui não vale a puma É porque pra mim cê fala demais E na minha frente cê não é porra nenhuma Ainda bem que pro povão Eu sou tudo e mais um pouco E por isso que você apanha pra mim Eu sou tudo e mais um louco Cê tá falando até que tinha visto Medo em mim No R.A.P. Mas é você que tá travando O olhar só tá refletindo você Sem maldade é que cê tá fudido É porque você tem a voz do povão Jesus andava com 12 e foi traído Sabe por que que eu vou te dizendo Sem maldade é que eu sou sensei E quer falar as coisas sem maldade Parceiro cê fala tudo que eu já sei Cê tá ligado parceiro Que agora cê toma E eu pra adotar na luz Não me compare com os cara que tacou pedrada Lá na cruz de Jesus Que em nós é diferente E você toma E é na sua hemoglobina Nós não somos guerreiros Como o exército de Roma Nós é quadrilha da rima Comigo você não soluciona Sabe por que que você não entende É que eu sou perebo Você é maradona Hoje eu vou te batendo E o seu corpo já vai parar em coma É porque cê não entende parceiro Que é a voz da plebe tomando Roma Vamos lá Faça o flow Deixa eu tocar o funk Que é minha vertente Que os moleque é desenrolado Pois o funk nasceu lá na Tiradentes Olha só isso Só mão de nada Por isso mesmo que eu sou Tiradentes Só mão de nada Só que você perde Você é sensitiva Matei a vidente Então já sigo fazendo Fritar e Pornote espanca Eu pego Puxo a rima na minha mente Abante o W arranca Falou de mãe de nada Eu tenho a mão santa Raven tem a visão Levou Corey pra casa branca Sem maldade cê não arruma Meu parceiro to vendo cê se esforça E não tá rimando porra nenhuma Não sou Yu-Ki-Oh Mas vou te desmimbrar igual o Exodia Cê falou que o funk é sua vertente Só ganha de mim se fizer uma paródia E mim to do flow Do funk antigo Porque veio da Tiradentes Mas não vem de você e o rap Eu trago comigo Aê E agora meu parceiro Na sua quebrada Cê não tem nem noção da perda Falou que você é mão lisa Ou mão leve Vai pro ego Ou mão negra Ah não é mão negra Meu parceiro agora Você já desfila O funk te levou da pré-fase Porque cê lembra que cê foi mochila Lá na América E nós fez a dupla Por isso mesmo que eu vou te explicar Tem mochila que serve de âncora Eu faço uma rima Pra me levantar Aê Cê não sabe o futuro Se garante no seu e fala um monte do meu Mano sobre o passado Para de ser burro Cusão Quem vive de passado É museu E daí que você me encarregou Na hora que Nanai precisou Cê tinha que responder E cê bunda molô E você que não fez nada Chegou na final e bunda molô Desde a primeira fase Se não fosse eu Na sua dupla Você não passava Ficava no quase Só que amigo Ele falou que o esforço Não vale de nada Ou arrombado Esforço e não vale de nada Fala isso pro melhor do mundo Cristiano Ronaldo Posso não ser o melhor Mas na mente eu sou E sem maldade Também sou aluno Só que nessa escola Cê não é professor Então fica tranquilo Porque meu parceiro Nesse assunto Cê é frustrado Cê quer falar Que me carregou até a final Pra chegar e tomar um sacode Pro prado Não é o seu negócio Que o cara Meu parceiro A gente desenrola Cê falou que eu não sou professor De fato Eu sou o aluno da escola Por isso Cê apanha agora A ideia aqui é promissora Quem ouviu Já escutou Que o aluno Nota 7 é o terror da professora Aê Sem maldade meu parceiro Pra mim nenhuma batalha vai ser perdida O aluno nota 7 mandou 7 vezes essa rima repetida E o bagulho é louco Dentro do saco quebrado Vem te amassar e acabar com a sua pose Porque aluno nota 7 nunca vai competir com aluno nota 12 Eu não vou levar a mal Vou rimar do mesmo jeito porque eu sou profissional Quem me vai ou não leva o coração agora Eu vou rimar tanto que vão pedir foto lá fora O aluno nota 7 é o bagulho O aluno nota 7 é o bagulho Mas sua batalha é comigo Não é com a plateia O aluno nota 7 é o bagulho Por isso que é seu bagulho Esquece o segundo round Começa a focar no seu ataque Eu já tô focando Cê tá panguando Em que momento Quem tá gritando Eu tô atacando Se cês gritaram desculpa Não foi em brasa Mas mesmo ensino a não levar desaforo pra minha casa A minha também não parceiro Por isso que ele tá rimando Eu não levei o desaforo Por isso você tá apanhando Só que você não entende Que a rima é avalanche Você não tá aproveitando Se a plateia te deu segunda chance Cê me entendeu Como segunda chance Se o erro não foi meu Eu já ganhei aldeia Fui pro nacional sem besteira Não teve segunda chance Eu fiz valer na primeira Toma sua vence de uísque Se você quiser uma rima parceiro Você diz que diz que Até porque você não entende Comemora com uísque Já ganhou nacional Mas nunca ganhou da alegria Tu sai Sabe por que? Pra mim cê é preservada O nacional é sonho Levisque é piada Não ganha nacional Pra mim tá tudo bem Ganhar batalha de tu Não é mérito pra ninguém Eu sou viaga, por isso que agora você se prepara, te usando pra cá, bate em todo mundo que riar na minha cara. Agora você não entende? Você mete o louco, então dá risada que eu sou a próxima mina no topo. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos, deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis. Falou, rima, sou o HDK.